Música Lindezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Cris Oliveira de Santos e eu tô já prontinha, gente. Olha só que blusa linda que a gente conseguiu de patrocínio da Só em Neve e da Delaney Cosméticos aqui em Leopoldina, tá? Olha que linda a blusa, gente. A malha é maravilhosa. Adorei essa malha. E agora eu tô já atrasada, gente. Vou só calçar o tênis ali, vestir o tênis. Vambora. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o evento, tá? Em comemoração de 16 anos de Zumba na Praça aqui em Leopoldina. Vai ser no polio esportivo porque está chovendo, né? Hoje não tá chovendo, mas esses dias tudo choveu. Então vamos lá, beleza? De Cataguases. Kery Ribeiro de Santos do Mó. Jéssica de Leopoldina. Reino Luiz do Rio de Janeiro. Zaltinha de Cataguases. Zin Raquel Regina. 16 anos, gente. Parabéns, Raquel. Parabéns pra todos vocês. Parabéns em especial pra vocês. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Esse é o meu apresentão de aniversário também, tá, gente? Eu gosto de chamar intensidade, mas assim, não é a melhor data, a melhor data, a gente do em tudo, né? Então não quero essa conotação não, tá bom? E agradecer aos professores, gente, que saíram e tiram hoje pra nos prestigiar. E obrigado minhas musas também, se não fossem vocês. Você é mesmo, se não fossem vocês. Obrigado, Júlio. Pra Júlio. Ao DJ aqui, maravilhoso. E obrigado. 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 Pra Júlio. E obrigado. Nossa, obrigada, meninas, amei, amei. Gente, sem vocês eu não sou ninguém, vocês sabem, né? Sem nós, sem vocês. Oh, meu Deus. Eu amei, gente, amei mesmo. Eu amei. Eu quero agradecer também, gente, está vendo essas blusas da gente aqui? Foi um patrocínio da Soi Neve e da Dinele Natura. Eu quero agradecer a Cris, esse que é uma Cris, eu amo todos vocês, mas a Cris correu até esse patrocínio, gente. Se não fosse isso, essas blusas estariam aqui não, tá, gente? A gente, cada um com a sua, né? Então, agradecer, tá, Cris? Pelo empenho, pela força de vontade. E obrigada a vocês também, que tem meninas aqui que moram longe, sabe? E elas vem assim, elas reclamam, mas eu não ligo não, eu fiz com estudo. Entendeu? Valeu. E agradecer aos professores, ó, gente. Vem de longe, tá, gente? Tá, amor. Tá? Então, assim, eu já prometia pra ir todos... Ah, gente, vou levar vocês no Rio. Bom. Tá certo? Visconde do Rio Branco. Vou levar vocês em mim daí. Agora tá esperando o bailarino Jones nos convidar, sabe, gente? Porque o Jones só vai por fora do Brasil. Ele e esse bonito aqui, entendeu? Aí não dá pra ir te acompanhar, né, gente? Né? Tá? Tá? E aí Não importa se você não me ama, me ama. Amo, alguém sabe que você pode encontrar, você pode encontrar alguém melhor. Tell me how do you feel In my mind there's confusion Is this real or an illusion? Real love or delusion? Confusion In my mind there's confusion Is this real or an illusion? Real love or delusion? Confusion The clock is ticking, baby, make your mind up Do you love me, love me now? Want me, want me now? Says the clock is ticking, baby, make your mind up Do you love me, love me now? Want me, want me now? When I'm gone you want me back And your heart will lay a crowd You'll be the loser, I'm the winner Such a shame, you're such a sinner I'm so different, it's a fact Shame you don't know how to ask It's not my fault, at least I tried You were selfish and you lied In my mind there's confusion Is this real or an illusion? Real love or delusion? Confusion In my mind there's confusion Is this real or an illusion?